Keydrop tá arregaçando como o melhor site de abertura de caixas que a gente tem atualmente, mano. Abre aquela caixinha sensacional pra ganhar uma skin bem top e depois brinca no upgrade pra fazê-la virar uma skin mais top ainda. Em geral, que utilizar o cupom do Guz lá no Keydrop, ganha 55 centavos pra começar a abrir suas caixinhas, além de 5% de bônus em qualquer depósito. O link tá na descrição. Desde que o Valorant foi lançado, a gente tem visto muitos movimentos de jogadores que eram pro players de CS migrarem pra esse novo jogo da Riot, que tem recebido muito investimento aí da produtora num cenário mundial de esportes, né? Os motivos pelos quais os jogadores estão abandonando o CS e indo aí pro Valorant é um assunto que eu quero tratar em um vídeo futuro aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero passar aqui pra vocês a lista de todos os jogadores que eram pro players de CS e vieram ali pro Valorant, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a história deles também, lamentar um pouquinho sobre o que eles foram, porque muitos deles tinham muito futuro no CS ainda. Então, esse vídeo de hoje tá bem bacana. Eu não vou conseguir falar detalhadamente de todos os jogadores, rapaziada, porque ao todo deu mais de 20 caras. Deu muita gente que migrou ali do CS pro Valorant, né? Eu quero focar aqui nos mais importantes e depois fazer uma menção honrosa aí aos demais que eu vou apenas citar o nome. O vídeo vai funcionar então dessa seguinte forma. Eu quero agradecer primeiramente ao meu amigo Goto, que foi o cara que me deu aí a ideia de fazer esse vídeo pra vocês. Eu tô com essa ideia aqui guardada na geladeira há bastante tempo. E eu resolvi fazer esse vídeo agora porque foi anunciado ali um torneio aqui no Brasil de Valorant com um prize pool de 200 mil reais. Então eu achei que esse era meio um estopim pra eu fazer dois vídeos. O primeiro é esse aqui, no qual eu vou falar os jogadores que largaram o CS pra ir ao Valorant. E o segundo é fazer meio que uma comparação entre o CS e o Valorant e citar aqui alguns pontos bem positivos que a gente tem do próprio Valorant, né? Antes da gente começar, lembrando aqui pra vocês que o canal tem o apoio da Nest Store, tá? A melhor loja de skins do Brasil. O drop-in da Nest já tá pegando fogo, rapaziada. Se você não tá participando ainda, participa porque tem ali Jersey da FaZe, tem o Mouse F-65 do Fallen. Todo mundo que comprar até acabar esse mês aqui de outubro vai concorrer a esses prêmios sensacionais. A Nest já tem os melhores preços do mercado, muita skin com mais de 20% de desconto. Todo dia tem skin nova lá no site pra vocês. Então entra lá no site e compra. Faz igual o Gabriel F, que comprou uma porrada de skin utilizando o cupom do Gus. Comprou faquinha, WP, skin de operador também. Sensacional, parabéns pela sua compra aí, meu querido. E o Matt, que foi lá e comprou uma K47 Imperatriz. A minha K favorita ali no jogo, juntamente da Aquamarina. Eu gosto muito das duas. Parabéns pela compra, meus queridos. Pra ganhar um salvezão igual eles e também participar dos prêmios que a Nesha dá, basta comprar uma skinzinha com o cupom do Gus lá na Nesha e mandar pra gente no Twitter. Demorou? Bom, rapaziada, então vamos lá para o assunto do vídeo. Eu vou aqui dividir os jogadores em região. Primeiramente eu vou falar da região Ásia, depois da região ali europeia e em seguida finalizar com as Américas. Tanto América do Norte quanto América do Sul. O primeiro nome que eu quero citar é o... Ele que era jogador de CS pela Absolute, dominava o cenário japonês ali de CSGO, sempre vencendo ali os principais jogos. E agora que tá no Valorant não é diferente, cara. O motivo pelo qual ele migrou ali pro Valorant foi ali a falta de investimento que o cenário japonês tinha no CSGO, cara. A maioria dos jogadores que vão migrar aqui, que vocês vão ver, é basicamente por isso, né? A falta de investimento. Ele viu no Valorant uma oportunidade muito grande pra conseguir se reerguer como jogador e fazer a sua carreira continuar andando. E assim o fez. Hoje ele, no Valorant, é um dos melhores jogadores também do Japão. Japão que é um dos principais países onde tem ali times de Valorant campeonatos também. Toda região asiática, na verdade, mas o Japão realmente tem bastante times. Ele sempre tá ali vencendo os principais torneios que joga. O Las merece, então, esse salve no vídeo. Inclusive foi o Goto que pediu pra eu falar dele. Agora, sobre o cenário europeu de CS, cara. Eu acredito que os nomes no cenário europeu são os nomes que mais vão impactar vocês ali. Porque realmente são caras que faziam muito sucesso no CS e mereciam bem mais espaço, né? O primeiro deles que eu quero citar é o Mixwell. Ele que é jogador hoje da G2, jogador espanhol. Teve uma carreira muito promissora no cenário ali de CS. Ele jogou muito pela Optic Gaming, né? Vocês lembram quando a Optic tinha um time norte-americano? Eles chegaram a dominar o cenário norte-americano por um tempo com o Mixwell no line-up. Era um cara muito bom. Mas o Mixwell, infelizmente, fez ali uma decisão meio errada na sua carreira, né? Porque o cara, ele decidiu voltar ao cenário europeu pra fazer um time espanhol de CS crescer. Eu acho muito o nome da parte dele querer que o seu país seja grande no CSGO. Mas aconteceu que esse projeto dele acabou saindo pela culatra. O time não deu certo e o nome Mixwell se apagou por muito tempo do cenário de CSGO, né? Ele ensaiou alguns comebacks, tentou jogar pela Cloud9, etc. Mas não deu certo. E assim que o seu contrato com a C9 acabou, ele ali ficou ali esperando algumas propostas. Acabou que não recebeu muita coisa e acabou indo, então, jogar Valorant. Hoje joga pela G2 e joga muito bem. Inclusive a G2 é hoje o melhor time que nós temos ali de Valorant. Mixwell realmente é um cara diferenciado. O outro nome que eu quero citar aqui pra vocês do cenário europeu é o Scream. Eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre o Scream. Eu falei sobre toda a carreira que ele tem no cenário de Counter-Strike. Eu fiz um vídeo bem bacana. Foi até um meio emocionante fazer esse vídeo pra vocês. E o motivo pelo qual o Scream foi aqui jogar Valorant foi basicamente o que aconteceu com o Mixwell. Mas a diferença é que o Scream tava há muito mais tempo ali sem jogar profissionalmente por um time, né? Ele ficou por quase um ano parado em banco de reservas da Game Legion aqui no CSGO. Não via mais muito futuro em sua carreira, infelizmente. Então, resolveu montar um time chamado Fish123 de Valorant. Que depois foi contratado por ninguém mais, ninguém menos que o Team Liquid. Inclusive o vídeo de apresentação desse time do Team Liquid foi muito bonito de ver, cara. A gente sabe que o Scream foi um dos caras que mais foi injustiçado durante sua carreira de CSGO. Ele merecia muito mais. E como ele mesmo disse em entrevista, se o cenário de CS não me quer mais, eu preciso migrar pra algum cenário que me queira. E assim então ele tem feito a sua carreira no cenário de Valorant. Por hora, o time da Liquid não conseguiu nada de expressão, nenhuma vitória de expressão. Mas o Scream continua na ativa sendo um jogador ali de Valorant, né? Agora, passando pro cenário norte-americano, é onde eu vou citar mais nomes, rapaziada. Eu quero começar aqui falando o Braxton Swag Pierce. Antigamente conhecido como Swag, né? Ele era tido como uma das maiores, se não a maior promessa do cenário norte-americano. Até que aconteceu aquele problema com a I by Power. Vocês lembram, né? Eu cheguei a fazer até vídeo pra vocês contando toda a história da I by Power. Swag, quando ele tinha apenas 16 anos, foi pego ali numa manipulação de resultados contra o time chamado Netcode Guides. E acabou ali sendo banido pela Valve. Ele ficou muitos e muitos anos ali parado. Até que a ASL, a DreamHack, as principais organizações de campeonato decidiram ali liberá-lo pra jogar CS novamente. Mas desde que ele voltou a jogar, rapaziada, ele nunca conseguiu nada de expressão. Ele não podia ser contratado por grandes times uma vez ali que ele ainda era banido pela Valve. Ou seja, a Majors, ele não poderia jogar. O cara hoje tem 24 anos de idade e se viu perdido, né? No cenário norte-americano de CSGO. Ele não tinha mais muito o que fazer, uma vez que ele não recebia propostas de times, etc. Então, ele resolveu migrar para o Valorant, quando o jogo nem ainda se chamava Valorant, né? Ele foi o primeiro norte-americano a realmente migrar de jogo, quando ele ainda era chamado Project A. Hoje, ele joga pela Team One. Não, não a Team One BR. A Team One, lá da Coreia. É, pra mim, o melhor jogador daquele time. Ele tá sempre sendo bem decisivo ali, faz excelentes frags. Mas o time, como um tanto, também não consegue grande expressão, não, tá ligado? Eu acredito que o Swag, no futuro próximo, receba alguma proposta pra jogar por algum time melhor do cenário norte-americano. Porque ele merece, né? Ele, infelizmente, cara, fez escolhas erradas em sua carreira. Sofreu muito. E acabou aí tendo que migrar de jogo, né? O próximo nome que eu quero citar, rapaziada, é o Nitro. Nitro, que era pro player pela Liquid. E, assim, cara, o Nitro, pra mim, foi o cara mais WTF quando eu vi ele mudar de jogo, tá ligado? Porque o Nitro, ele literalmente saiu do topo do mundo. Na época, a Liquid era um dos melhores times do mundo de CS. Pra ir jogar Valorant em questão de uma semana. Ele foi anunciado fora da Liquid numa segunda, vai. E na sexta-feira, ele já estava ali sendo anunciado na 100 TVs de Valorant. Em entrevista, o Nitro disse que ele ficou surpreso ao ver que não tinha recebido nenhuma grande proposta pra jogar CSGO após ali a sua saída da Liquid. E foi por isso que ele aceitou jogar Valorant. Ele já percebeu que ele não ia conseguir muitas coisas, né? Ele não ia mais conseguir grandes resultados jogando CSGO. E, assim, então, resolveu migrar, rapaziada. A primeira coisa que isso demonstra pra gente é a falta de investimento que o cenário de CS tá tendo, né? Cada vez menos jogadores são descobertos, cada vez mais jogadores abandonam o jogo por lá. Porque, realmente, a situação é complicada, né? Assustou quando o Nitro saiu. Ele ajudou a Liquid a ser o melhor time do mundo por um bom tempo. Eles conquistaram muita coisa. E foi por esse motivo que isso me pegou de surpresa do jeito que pegou, né? Eu não podia terminar as citações aqui a jogadores sem falar de um brasileiro, né, rapaziada? E o brasileiro que mais chama atenção no quesito migrar de CS pra Valorant é o Xande. Cês devem lembrar aí do Xande. Ele chegou a jogar ao lado de KNG, etc. Xande era um dos jogadores mais interessantes na época na INTZ. Eu gostava bastante dele. E quando ele anunciou que tava indo ali pra jogar Valorant, mano, eu fui pego de surpresa. Eu não entendi essa também. Quando eles voltaram ao Brasil ali, eu não sei por que ele optou por fazer esse movimento. Hoje, Xande ali é pro player de Valorant pela B4 Sports. Ele é um cara que eu tenho certeza que encaixaria super bem em qualquer time ali brasileiro de CS e Gol, tá ligado? Eu não sei se ele não quis se manter em um time de CS aqui no Brasil, etc. Não via muito futuro no cenário e por isso ele quis migrar. Fato é, o cenário de Valorant aqui no Brasil tá bem grande. Tem muitos times ali de expressão interessantes surgindo. Mas, num geral, rapaziada, eu acredito que o Xande, ele merecia... Eu acredito que o Xande tinha muito mais futuro ainda no CS e não precisava fazer isso aqui. Mas ele sabe o que é melhor pra sua carreira e é por isso, então, que ele optou por fazer esse movimento, né? E não esquece, rapaziada, o melhor lugar pra você fazer essas apostinhas aí é na Ivory. Seja de CSGO, seja de Valorant, o melhor lugar pra você fazer essas apostinhas da forma mais segura é na Ivory. Não esquece de utilizar o cupom WELCOME100 no seu depósito pra tá ganhando 100% de bônus, rapaziada. É muito bacana, é muito fácil você apostar lá no site. Basta escolher, né, o time que você quer, coloca o valor que você quer apostar, faz a aposta e espera acontecer. Mano, o link tá aí no comentário fixado. E agora, rapaziada, eu vou fazer pra vocês as menções honrosas, né? Eu vou falar aqui o restante dos jogadores que eu reuni, que migraram ali de jogo, né? Aqui eu vou apenas citar o nome pra vocês e também fazer alguns breves comentários em alguns. O primeiro que eu vou falar aqui é o Gobbi B, ex-jogador da Big. Atualmente ele ainda joga pela Big, mas joga ali Valorant, né? Lowell, rapaziada. Lowell que já jogou em grandes times no cenário europeu de CS. Vocês devem lembrar dele da Mouse Sports, etc. Hoje ele joga Valorant pelo Team Heretics. O Peach, quem lembra do Peach na época da Nip? Esse aí é só o Zold vai lembrar, hein, rapaziada? Ele também migrou e agora está jogando pela G2, o Valorant, o melhor time de Valorant que nós temos no cenário. Temos também o Ardell. Ele que era uma das promessas muito grandes do cenário norte-americano. Ele utilizava a AWP e era muito bom. Ele deixou um rating muito bacana no CSGO. E migrou ali pra jogar Valorant também pela falta ali de recursos. Atualmente joga na TSM. FNS, quem lembra dele aí também, jogou por muito tempo no cenário norte-americano. Foi ficando cada vez mais ali sem propostas. Hoje ele joga Valorant pelo Team Envin. Skadoodle, o único americano que participou do único time americano a vencer o Major na história, Cloud9. Ele que era aposentado no CS e resolveu voltar ativa no cenário competitivo. Dessa vez pra jogar de sniper pela T1, o time do Brax. Dazed, outro cara que tinha sido banido lá na época da iBuyPower e tal. Também tinha sido desbanido junto do Swag. Acabou que também não conseguiu grandes propostas. Hoje também joga pela T1 de Valorant. Temos também o Rico, que ficou muito famoso por tretar contra os brasileiros. Veio jogar campeonato aqui no Brasil com segurança porque tava com medo. Fez parte do grande time da Liquid. Chegaram aí pra finais de Major juntos. Acabou que sua carreira entrou em declínio no CS. E hoje ele joga pela 100 Thieves de Valorant. Temos também o Steel. Ele que também tinha sido banido juntamente lá do Dazed, do Swag e tal. Ele foi um cara que conseguiu se manter ainda por um bom tempo jogando profissionalmente CS Goal. Recentemente também largou o time da Chaos, por qual ele jogava, pra jogar Valorant pela 100 Thieves. Temos o Cutler, que chegou a ter uma carreira bem interessante quando jogava pela CLG. Chegou a jogar também em outros times interessantes. O último time que passou de CS foi o Team Envy. E hoje joga pela TSM Valorant. Valorant, Shazam, um dos caras que mais foi injustiçado em sua carreira pra mim. Ele sempre jogou extremamente bem, rapaziada. Mas acabou que também ficou aí sem propostas e migrou pro Valorant. Atualmente joga pelo Team Sentientals de Valorant. E pra finalizar, temos o Android. Ele que também passou por vários times ali de CS Goal. Hoje ele joga pelo time da Endbox. E é ali um dos melhores jogadores do time em atividade, né? E o que a gente pode tirar ali de conclusão de tudo isso, rapaziada? Vocês podem ver que a imensa maioria dos jogadores que eu citei aqui pra vocês eram jogadores de CS norte-americanos. Uma coisa que tá acontecendo muito, rapaziada, é a falta de investimento e a falta de interesse em grandes equipes investirem no cenário norte-americano. Dessa forma, a gente tem cada vez menos talentos sendo descobertos lá. E também, da mesma forma, players saindo de lá. Porque se não tem ninguém investindo, eu vou pra algum lugar que invista. Isso tá sendo refletido até aqui no Brasil também, rapaziada. A diferença é que aqui ninguém migrou de jogo. Apenas grandes novos jogadores apareceram já jogando Valorant. Vocês podem perceber, rapaziada, o único grande campeonato de Valorant que ainda vai acontecer aqui no Brasil vai valer aí 200 mil reais. Que campeonato que a gente tem aqui no Brasil que tem ali uma premiação perto desse valor? Não existe, rapaziada. Vocês podem ver Gamers Club Masters, a própria Clutch e tal. Nenhum deles chega a pagar nem perto de uma premiação dessa. Obviamente, isso vai saltar os olhos e vai surgir muita gente querendo jogar esse jogo que premia tanto, que dá ali tanto suporte, né? A questão nem é só grana. A Riot dá um suporte muito bacana ao jogo do Valorant como um todo. Mas isso aqui é assunto pra um outro vídeo. Eu lamento muito ver tantos nomes bacanas, principalmente no cenário europeu, terem que migrar por não terem conseguido achar uma casa. No cenário norte-americano também, que sofreram demais. Alguns desses caras vão deixar muita saudade ali no cenário, com certeza, rapaziada. Mas eles precisam pensar no que é melhor pra eles. E se eles acham que é melhor jogar Valorant, é isso que eles têm que fazer. Bom, rapaziada, então esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Demorou? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.